Olá, Fabulosas! Tudo bem? Meu nome é Ana Paula Becaria e hoje eu venho trazer a resenha da Palette Collab da Pure Cosmetics com a Barbie. Essa base não é mega lançamento, mas eu tava devendo resenha pra vocês e ela ainda vende no site da Pure. Vamos lá conferir? Vamos lá então, Fabulosas, pra mais uma resenha de Palette. E hoje eu trago essa Palette, gente, que ela é muito linda. Eu já vou apresentando ela pra vocês. Ela é uma collab da Pure Cosmetics com a Barbie, né? Com a empresa Barbie, enfim, a boneca Barbie. E aí, gente, ela vem nessa embalagem linda, 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 gente. Olha isso aqui. Isso aqui são tudo miçanguinhas, pedrinhas que são coladas e ela tem relevo. Depois eu vou deixar as fotinhos aqui pra vocês verem melhor. Gente, essa embalagem, ela é muito linda. Toda em rose gold aqui, rosadinha, tá? Atrás aqui também. E ela vem, gente, com 12 cores. Vem com um mega espelho, ó, que parece um camarim. Aqui vem um plasticozinho protetor que diz Pure versus Barbie. Never lose your sparkle, né? Nunca perca o seu brilho. E aqui, gente, nós temos as cores dessa Palette, tá? Ela vem uma seleção bem legal, com texturas diferentes, tá? Eu achei uma Palette muito fácil de se usar, apesar, assim, de ter ali os rosas, aquele azulzinho. É uma Palette que tem bastante neutros também. Ela é bem, bem legal de ser usada. Gostei bastante, tá? A única cor que eu confesso pra vocês, que, assim, por uma questão de gosto pessoal, eu não curti muito, foi esse tom de azul, tá? Eu gosto de azul, mas esse tom de azul, assim, ele não pegou meu coração, tá, gente? Mas as outras cores são muito, muito bonitas. Ela vem, gente, com uma, duas, três cores mates, tá? Que é este marrom mais claro, este marrom mais escuro e este rosa aqui, mega rosão, que eu tô usando ele na maquiagem hoje. Ela vem com oito sombras metalizadas, barra shimmer, gente, que elas são, assim, ó, bem diferentes, tá? Bem diferentes, bem lindas. Por exemplo, a sombra azul, ela tem uma textura, gente, bem diferente, bem diferente mesmo. Tem umas que são, assim, mais durinhas, mais flocadas, tipo... Tipo essa aqui, que tem brilhos diferentes, que é uma sombra lindíssima. E ela tem, assim, ao toque, elas não são iguais, elas são diferentes, mas todas são muito pigmentadas, tá? Eu construí pra vocês cinco looks, tá? Esse aqui que eu tô usando, é um deles, usando essa paletinha. Gostei bastante de brincar com as cores, é uma palette, assim, que me atiçou a minha criatividade. Eu achei as cores muito bonitas. Tem ali marrons pra te fazer a base do olho. Tem essa cor aqui, que é um dourado, envelhecido, um cobre, que ela fica muito bonita com um tom azul. Tem uma make que eu fiz um detalhe azul também, usando ela, vocês vão ver. Eu vou deixar passando agora as fotinhos, os shorts, um filmezinho aí com as sombras pra vocês verem, tá? E aí, depois eu venho pra dar as minhas considerações finais. E aí, depois? Vamos lá, fabulosas, de pertinho para o nosso primeiro look usando essa palette maravilinda da Barbie com a Pure Cosmetics. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos agora, fabulosas, para o nosso segundo look com a paletinha da Barbie. Vamos lá! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, fabulosas? Gostaram dos looks? O que vocês acharam? Gente, assim, ó, considerações. É uma ótima palette. Eu achei uma collab muito legal. Eu adoro Barbie desde pequena. Sempre gostei. A minha filha ama as bonecas da Barbie. Essa embalagem é um luxo e um show à parte. É uma embalagem lindíssima, luxuosa, muito bonita, muito especial, assim como a Barbie, né, gente? Ela é uma boneca icônica e eu acredito que na vida de muita gente. E gosto bastante, tá? Das sombras. Gosto da forma com a qual as sombras se desempenham nos olhos, com a forma com que elas pigmentam. Então, algumas sombras eu aconselho usar o dedo ao invés do pincel, que a cor vai vir com maior intensidade, com maior brilho, tá? E, como eu disse pra vocês, ela tem texturas diferentes, o que é muito legal, que nos possibilita brincar bastante, né, com a palette e suas diferentes texturas. As únicas ressalvas é aquele tom de azul, que não é o meu tom de azul preferido da vida. Não sei porquê, não curto muito ele, mas ok. É um azul bonito, mas não é da minha preferência. Isso é um gosto pessoal. A questão de esfumar, né, gente, que eu falei pra vocês, que às vezes tira um pouco a intensidade da sombra que tu colocou. Então, é bom vir de novo com a sombra, dar uma reforçadinha, se tu quer ela mais intensa. E o fallout, né, gente? Ela é uma sombra que esfarela bastante, ela cai. Então, ou tu faz uma caminha de pó, ou tu faz a tua pele depois e tá tudo ok. E, assim, gente, só elogios pra essa paletinha. Ela ainda tá, se eu não me engano, à venda no site da Pure, lá nos Estados Unidos. Então, pra quem ainda quiser adquirir, dá pra encomendar, ou quem tiver alguém lá que compre, né, enfim. Espero que vocês tenham gostado dos looks e das opções que eu trouxe aqui pra vocês. Se gostaram, deixem um like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Fabulosas, vamos fazer a nossa família aumentar aqui no YouTube. Me sigam lá no Instagram, arroba Fabulos Makeup Underline Anapaula. Lá eu posto todas as novidades que chegam por aqui em primeira mão pra vocês, novidades do mercado. Temos aí também vídeos semanais no IGTV, vídeos mais curtinhos. E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Au revoir. E até o próximo vídeo.